Bom, eu fiz o curso do André Rodrigues e eu super indico, pra mim valeu muito a pena. Primeiramente por causa da didática, ele tem uma didática muito bacana, ele é um cara que ele conhece o que tá falando, ele conhece do assunto, ele tem vivência prática em tudo aquilo que ele fala e ensina. Tem muita gente que tem até um conhecimento, tem vivência, mas não consegue passar isso pras pessoas de uma forma clara. E às vezes também é o oposto, a pessoa às vezes até sabe passar, é um bom professor, só que às vezes falta um pouco de conhecimento, ou às vezes a pessoa tem muita parte teórica, mas às vezes não tem tanto conhecimento prático. E o André não, o André tem conhecimento teórico e tem conhecimento prático e sabe passar isso pras pessoas de uma maneira bacana. O conteúdo do curso em si é bem completo, o André passa de uma maneira bem bacana sobre uma parte teórica, que eu acho que é super importante. Ele consegue ponderar quanto é necessário repetir as coisas pro aluno poder fixar aquilo, mas de uma maneira que não fique maçante. Então ele passa por uma parte teórica que é muito bacana, muito interessante. Às vezes tem vídeo do André que tem meia hora, uma hora de duração e a gente tem a impressão que passou dez minutos, porque ele conduz de uma forma muito bacana. Passada a parte teórica, veio toda a parte prática, que é onde a gente vai colocar a mão na massa, vai aplicar tudo aquilo que ele falou na parte teórica, que ele embasou na parte teórica, vai mostrar aquilo tudo na prática, com exercícios práticos, ele propõe exercícios, ele disponibiliza materiais pra gente trabalhar esses exercícios de uma maneira prática mesmo, e a gente aprende fazendo também, isso é super importante. Eu trabalho nisso há mais de 15 anos. Essa coisa do tratamento de cor, do color grading, sempre foi assim, meio que um bicho de sete cabeças, né? Mas é difícil a gente achar um local onde essa informação toda esteja condensada de uma maneira interessante, que a gente possa de fato aprender da maneira correta. Então isso é o que faltava pra mim nesse tempo todo, e foi onde eu consegui ir fazendo o curso do André. O André é um cara que, independente de curso, do que for, ele é um cara que está sempre disposto a ajudar as pessoas. Eu participo de diversos grupos, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, fórum, que o André participa, ele é super ativo nesse meio aí, e ele é um cara que está disposto a ajudar as pessoas sempre. Eu aprendi muita coisa com o André, mesmo sem, antes de fazer o curso, assim, ele foi uma das pessoas que me fizeram migrar pro DaVinci Resolve, e isso foi uma coisa super importante na minha vida, assim, na carreira do audiovisual. E é isso, ele é um cara que está lá pra ajudar as pessoas sempre. Então é um cara com um coração bacana, e a gente sempre pode contar com ele. Com o curso ou sem curso, ele é um cara que está ali pra ajudar. Então ele já faz isso de boa vontade, de coração, ele faz o que ele gosta de fazer, ele tem amor ao que ele faz. Por esses motivos eu realmente indico o curso do André.